O que aconteceu? O que aconteceu? Draco Zid Isso, bom garoto, olha pra mim Ei E aí Draco 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 Vamos tomar gelada, Greg? Ele não bebe não. Não bebe não, mas o tanto bebe. Não estou bebendo não, estou devagar. Alô, bom trampo aí. Draco, 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 Draco. Draco. Deus é o Senhor